Bela Cinderela Você é minha paixão Olha, você conquistou o meu coração Das vezes que eu passei pertinho de você Se rolasse um bate-papo, nosso lance era pra valer Bela Cinderela Eu te quero mais que em sonhos Bela Cinderela Como eu te amo Bela Cinderela Eu te quero mais que em sonhos Bela Cinderela Como eu te amo Bela Cinderela Procuro sorte no amor Escolhi seu nome entre as cartas de tarô Bela Cinderela Você é minha paixão Olha, você conquistou o meu coração Das vezes que eu passei pertinho de você Se rolasse um bate-papo, nosso lance era pra valer Bela Cinderela Eu te quero mais que em sonhos Bela Cinderela Como eu te amo Bela Cinderela Eu te quero mais que em sonhos Bela Cinderela Como eu te amo Bela Cinderela Eu te quero mais que em sonhos Bela Cinderela Eu não me importo que me chamem bregueiro Defendo a classe no país inteiro Recuperei o tempo perdido Eu era chique e era esquecido De que adianta o meu nível superior? Se quando eu encontro você Eu só falo de amor E se falar de amor é brega Ninguém é brega mais do que eu 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 Em teu calor, eu me sinto tão frágil É tanto amor, um mar de emoção Uma paixão tão louca, pura obsessão Te amar, é me sentir total Te amar, levanta meu astral Você é o meu símbolo sexual Te amar, é me sentir total Te amar, levanta meu astral Você é o meu símbolo sexual Vem pra mim, eu te quero em meus braços Sem teu calor, eu me sinto tão frágil É tanto amor, um mar de emoção Uma paixão tão louca, pura obsessão Te amar, é me sentir total Te amar, levanta meu astral Você é o meu símbolo sexual Te amar, é me sentir total Te amar, levanta meu astral Você é o meu símbolo sexual Te amar, é me sentir total Te amar, levanta meu astral Você é o meu símbolo sexual Você é o meu símbolo sexual Te amar, levanta meu astral Estou tentando me encontrar Eu me perdi no seu jeito de olhar E a paixão já mora em mim Quem canta, encanta, deixa eu te encantar Meu pensamento é você Como foi bom te conhecer A felicidade está em mim Quebra esse gelo e diz que está afim Tímida, você é muito tímida Vem comigo se libertar Dessa timidez Tímida, você é muito tímida Vem comigo se libertar Dessa timidez Estou tentando me encontrar Eu me perdi no seu jeito de olhar E a paixão já mora em mim Quem canta, encanta, deixa eu te encantar Meu pensamento é você Como foi bom te conhecer A felicidade está em mim Quebra esse gelo e diz que está afim Tímida, você é muito tímida Vem comigo se libertar Vem comigo se libertar Dessa timidez Tímida, você é muito tímida Vem comigo se libertar Dessa timidez Tímida Tímida Você é muito tímida 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 Fique Tímida To Meu bem, se liga no meu som, levanta o astral, a vida é pra curtir, curtir é tão legal, vem ficar comigo e agita geral. Meu bem, por que se reprimir, sai dessa solidão, venha se divertir, curtir a emoção, a vida é uma festa, sou tua opção. Quero ser, teu amor, teu maior prazer, tão felizes eu e você, vamos juntos viver. Quero ser, teu amor, teu maior prazer, tão felizes eu e você, vamos juntos viver. Quero ser, teu amor, teu maior prazer, tão felizes eu e você, vamos juntos viver. Em três minutos apenas eu vou mexer com seu coração. Em três minutos apenas, você vai cantar, comigo os refrões Oh Kelly, oh Kelly, você é pra mim, um pedaço de mim Oh Kelly, oh Kelly, Deus te proteja e te conserve sempre assim Não vale a pena, não vale a pena, não, 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 não O seu beijo doce nem venena Não vale a pena, não vale a pena, não, 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 não O seu beijo doce nem venena Voa, 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 pra onde quiser Pra você não falta homem, pra mim não falta mulher Voa, 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 pra onde quiser Pra você não falta homem, pra mim não falta mulher Não é fácil esquecer Um amor tão grande assim Por isso quero demais Você pra mim Não é fácil esquecer Um amor tão grande assim Por isso quero demais Você pra mim Eu estou amando Eu estou amando Eu estou amando Eu estou amando Meu bem, não se vá Porque eu te amo Meu bem, não se vá Porque eu te amo Meu bem, não se vá Porque eu te amo Meu bem, não se vá Vem comigo dançar Lacunha Vem comigo Lacunha Dançar No swing Dançar Lacunha Encontrei o prazer de dançar Vem comigo Dançar Lacunha Vem comigo Lacunha Dançar No swing Dançar Lacunha Encontrei o prazer de dançar Vem dançar Lacunha Lacunha Vem dançar Vem dançar Lacunha Lacunha Vem dançar Vem dançar Lacunha Lacunha Vem dançar Vem dançar Vem dançar Lacunha Vem dançar La Cumbia vem dançar Vem comigo dançar La Cumbia Vem comigo La Cumbia dançar No swing e dançar La Cumbia Encontrei o prazer de dançar Vem comigo dançar La Cumbia Vem comigo La Cumbia dançar No swing e dançar La Cumbia Encontrei o prazer de dançar Vem dançar La Cumbia La Cumbia vem dançar Vem dançar lá cúmbia, lá cúmbia vem dançar Vem dançar lá cúmbia, lá cúmbia vem dançar Vem dançar lá cúmbia, lá cúmbia vem dançar Lá cúmbia vem dançar Vem a dança merengue, eu vou te ensinar Essa dança é linda e você vai gostar Vem a dança merengue, eu vou te ensinar Essa dança é linda e você vai gostar É lindo, vou te ensinar Merengue, merengue, merengue É lindo, você vai gostar Merengue, merengue, merengue É lindo, vou te ensinar Merengue, merengue, merengue É lindo, você vai gostar Merengue, merengue, merengue Vem a dança merengue, eu vou te ensinar Essa dança é linda e você vai gostar Vem a dança merengue, eu vou te ensinar Essa dança é linda e você vai gostar Merengue, merengue, merengue Venha dançar merengue, eu vou te ensinar Essa dança é linda e você vai gostar Venha dançar merengue, eu vou te ensinar Essa dança é linda e você vai gostar É lindo, vou te ensinar Merengue, merengue, merengue É lindo, você vai gostar Merengue, merengue, merengue É lindo, vou te ensinar Merengue, merengue, merengue Venha dançar merengue, eu vou te ensinar Essa dança é linda e você vai gostar Venha dançar merengue, eu vou te ensinar Essa dança é linda e você vai gostar Merengue, merengue, merengue Merengue, merengue, merengue Merengue, merengue, merengue Merengue, merengue, merengue Pode crer, foi um prazer Conhecer você, linda menina Pode crer, foi um prazer Conhecer você, linda menina Você chegou na hora certa Eu precisava de você Você marcou naquela festa Tudo é lindo com você Pode crer Foi um prazer Conhecer você, linda menina Pode crer, foi um prazer Conhecer você, linda menina Você chegou na hora certa Eu precisava de você Você marcou naquela festa Tudo é lindo com você Eu gostava de você, linda menina Eu gostava de você, linda menina Se inscreva no canal Meu coração ficou louquinho por você Quando te vi, não pude conter Tanta pressão, tanta emoção foi que eu senti Que bom seria se você estivesse aqui Meu coração ficou louquinho por você Quando te vi, não pude conter Tanta pressão, tanta emoção foi que eu senti Que bom seria se você estivesse aqui De manhãzinha no do sol vira É estamento voar longe, vai correndo te buscar Você chegou onde ameceu, meu amor A certeza de um dia eu sentir o teu calor Oi, 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 oi Quero sentir o teu calor Oi, 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 oi Como é gostoso o teu sabor Oi, 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 oi Quero sentir o teu calor Oi, 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 oi Como é gostoso o teu sabor Meu coração ficou louquinho por você Quando te vi, não pude conter Tanta pressão, tanta emoção foi que eu senti Que bom seria se você estivesse aqui Meu coração ficou louquinho por você Quando te vi, não pude conter Tanta pressão, tanta emoção foi que eu senti Que bom seria se você estivesse aqui De manhãzinha no do sol vira É estamento voar longe, vai correndo te buscar Você chegou, engrandeceu, meu amor Passa frio de um dia Eu sentir o teu calor Oi, 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 oi Quero sentir o teu calor Oi, 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 oi Como é gostoso o teu sabor Oi, 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 oi Quero sentir o teu calor Oi, 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 oi Como é gostoso o teu sabor Oi, 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 quero sentir o teu calor Oi, 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 como é gostoso o teu sabor Oi, 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 quero sentir o teu calor Quando eu chego em casa você vem me perguntar Onde estava, onde andei que eu tenho que te explicar Por você tenho louca paixão e pra que tanta explicação Se você é o bastante pra nossa infinita união Se você é o bastante pra nossa infinita união Eu queria que você soubesse o quanto eu te amo E soubesse o valor que eu tenho por ter você Só você me deu inspiração pra compor esta linda canção Que agora feliz vou cantando lembrando você E agora feliz vou cantando lembrando você É você que me dá tesão É você que levanta o astral É você vem me proteger É você que me dá tesão É você que levanta o astral É você vem me proteger Eu queria que você soubesse o quanto eu te amo E soubesse o valor que eu tenho por ter você Só você me deu inspiração Só você me deu inspiração Pra compor esta linda canção Que agora feliz vou cantando lembrando você Que agora feliz vou cantando lembrando você É você que me dá tesão É você que levanta o astral É você vem me proteger É você que me dá tesão É você que levanta o astral É você vem me proteger Me proteger É você que levanta... É você que levanta o astral